Eu conheço um cara que inovou na educação usando essa tecnologia aqui, ó, a marreta. A história aconteceu nessa escola da periferia de São Paulo, quando os computadores foram roubados. Tem faculdade brasileira viajando o mundo para aprender inovação. Em 2017, brasileiros conheceram universidades inovadoras da Finlândia e da Dinamarca. A viagem é uma das missões realizadas todos os anos pelo CEMESP, instituição que apoia este canal. Foi numa viagem dessas que o pessoal da Unisuan conheceu uma iniciativa que leva empresas para dentro da universidade. Um fabricante de equipamentos de musculação instalou uma unidade de produção no campus da Unisuan. Agora os alunos aprendem na prática. É parecido com o jeitão de uma coisa chamada Feb Labs, um conceito que surgiu no MIT e nos Estados Unidos. O professor passa o projeto, os alunos aprendem fazendo, assim aprendem entre si. E até o professor aprende com eles. No INSPER, Instituição de Ensino Superior em São Paulo, os alunos entram já para botar a mão na massa. E não é só alta tecnologia. A mão na massa tem marcenaria, desenho e até costura. Imagina chegar no final da faculdade e não precisar fazer monografia. É o que rola na FIAP. O projeto de conclusão de curso é a criação de uma empresa inovadora, uma startup. Os melhores trabalhos podem virar empresas de verdade. Muito melhor do que ficar vendo se as margens da sua monografia estão de acordo com as normas da ABNT. A competição tem um papel importante na inovação. Universitários do mundo inteiro participam de competições de robôs. Os brasileiros da PUC Carioca foram a equipe que mais ganhou medalhas nas Olimpíadas de robôs em 2017. Tá, um monte de robôzinho brigando. E daí? E daí que um desses alunos da PUC, o João Ramos, aprendeu tanto nessas competições que criou um robô, o Hermes, para ir onde ninguém quer ir. Incêndio, enchente, usina nuclear com vazamento. Mas eu ia contar do roubo dos computadores, né? Pois é, roubar os computadores da escola Campos Salles, que fica aqui na Estrada das Lágrimas, em Heliópolis. O diretor na época era o Braz Nogueira, que podia chorar ou tomar uma atitude. O que ele fez? Depois do roubo, em 2002, o diretor resolveu derrubar os muros em volta da escola e as paredes que separavam as salas de aula. A marreta que derrubou o muro derrubou algumas paredes aqui dentro também. Derrubou algumas paredes. Por quê? Porque a gente queria aproximar os alunos e os professores. E a gente queria que eles trabalhassem em equipe. O que nós estamos vendo aqui? Aqui vocês estão vendo um salão que, tradicionalmente, aqui tinha três salas de aulas. Está vendo? Tem aqui o sinal das paredes. Uma, duas e terceira sala. E essa reorganização do espaço é que possibilitou o trabalho em equipe. Tem que trabalhar junto. Sim. O trabalho em grupo, porque é em grupo que as pessoas conseguem se ajudar. Ninguém consegue nada, acho que sozinho, sozinho. Quando a gente fala em inovação, pensa logo em tecnologia. Mas não é só isso. O que é inovação para você? É descobrir um jeito novo de fazer coisas que já são muito velhas. E, às vezes, não precisa da tecnologia só. E, às vezes, não precisa. Ela pode ajudar. Ela pode ajudar, mas o fundamental é mudar as relações desenvolvidas no processo educacional. É uma mudança de mentalidade, como acontece na Unissal de Lorena, que adotou uma metodologia de Harvard chamada Peer Instruction. Neste método, um aluno ensina o outro. Eles descobriram que, desse jeito, o aprendizado é mais eficaz. O professor é um facilitador no processo educacional. Com alta tecnologia, ou com uma marreta, a inovação deve estar presente em tudo. Nos processos pedagógicos, no meio ambiente, nas áreas humanas. Para inovar, só tecnologia não basta. É preciso atitude e coragem. E aí? Tem coragem? E aí? Obrigado.